Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Raphs Le Parfum e hoje eu venho trazer pra vocês um clássico da perfumaria importada, tá? Um clássico aí da perfumaria não tão antigo, mas também não tão atual, tá? Que recebeu até o prêmio pela Fifi Awards, que é o Oscar aí da perfumaria, em 2006. Nada mais, nada menos que o poderoso Armani Code, Eau de Toilette, tá? A versão que eu tô trazendo pra vocês é a Eau de Toilette, né? Essa concentração, temos a versão Eau de Parfum, a versão Absolut, temos vários flunkers dessa linha aqui, mas eu quero falar desse especificamente, que é o que eu mais gosto e o porquê, tá? Vocês vão saber até o final do vídeo. Bom, alguns inscritos me pediram pra trazer esse clássico aqui, inclusive o Renato Único, falou num dos últimos vídeos que eu fiz, falou, Raphs, traz o Armani Code aí. Então tá aí, galera, a resenha do Armani Code e o frasco dele, como vocês podem ver, já passa essa elegância, tá? Esse frasco meio na cor preta, né? Com alguns detalhes, poucos detalhes, tá? Como se fosse algo mais sofisticado, mais formal. Essa elegância que você tem no frasco é a elegância que você vai ter no perfume em si, tá? Ele vai entregar pra você a mesma vibe que o frasco mostra. Vocês podem ver que o frasco tem presença e o perfume também. Deixa eu sentir essa saída com vocês aqui, galera, que esse perfume é um show. Bora lá. Meu Deus, gente. Não consigo descrever o que eu sinto com ele. É um espetáculo, galera. Putz, cara, muito bom. Dá vontade de você tomar banho com isso daqui, gente. Que perfume gostoso. Ele tem uma saída, gente, com uma nota de limão, bergamota, tá? Só que é um limão diferente aqui. Não é aquele limão que a gente tá conhecido, cortante, cítrico, não. É um limão menos cítrico e mais cremoso, digamos assim, tá? Ele passa uma cremosidade aí, só que você sente bastante um cheirinho meio de limão, sim, nele. E ele vai tomando uma doçura, sim. Não chega a ser um perfume extremamente doce, tá, galera? Não é um perfume baladeiro. Ele tem um nível de doçura aí com o anis estrelado, fava tonka. O anis estrelado aqui tem um papelzinho importante. A fava tonka também tem seu papel importante. Diferente do Armani Cool de Eau de Parfum, que a gente tem a baunilha em peso, tá? Esse é a fava tonka que dá um equilíbrio na doçura. Não deixa ele extremamente doce. Por isso que eu não considero ele um perfume até baladeiro, galera. Ele pode, sim, ser usado numa balada, mas não é a intenção dele. Ele passa mais formalidade, elegância, do que algo balada, algo noturno, saída noturna, essa vibe assim. Tá tirando encontros, tá? Que eu já vou entrar nisso daqui, porque pra encontro... Na base dele a gente vai tendo umas notas aqui, galera, que eu acho que é o destaque-chave desse perfume. Que é a fava tonka, né? Como eu já falei, o couro, que é muito presente aqui. Que é a madeira guaiá, que também trazendo um lance mais especiado, mais amadeirado. E esse couro, galera, não é aquele couro bruto, aquele couro pesado, sabe? Eu gosto. Eu gosto de couro pesado em perfumaria. Alguns perfumes como Tuscan Leader, da Tom Ford, eu gosto muito. Aquele couro pesado, aquele couro mais potente, mais bruto. Esse daqui tem um couro, mas é um couro mais acamurçado. É um couro mais aconchegante, mais macio, mais polido, sabe? Não é aquele couro bruto. É uma coisa mais camurça mesmo, sabe? Junto com um leve tabaco, que dá uma adocicadinha, uma coisa mais confortável. Cara, é um perfume delicioso. E não assustem, tá? Com o tabaco que você vai ver na pirâmide afativa. Não tem tabaco pesado aqui. Basicamente é isso, tá, galera? Um mix de limão, anis estrelado, fava tonka, couro e tabaco. Que juntando tudo isso, ficou algo inexplicável, tá? Uma sensação divina. É um perfume que passa um prazer, cara. Um prazer quando você sente ele. É uma elegância, é uma explosão de sensações, galera. É um perfume que eu não tiro o mérito dele, tá? Ele tem sim um cheiro maravilhoso. Algo realmente que nenhum perfume proporciona pra você a sensação que esse vai trazer, galera. Ele traz sim essa sensação de elegância. Se você quer passar elegância, é a Armani Code, galera. Não tem como. Aquele perfume que vai com terno e gravata. Eu utilizo ele no dia a dia com essa roupa que eu tô aqui mesmo. Eu não tô nem aí, galera. Eu gosto dele, eu utilizo. Mas ele é um perfume que passa mais formalidade, tá? Muita formalidade. Você sente esse cheiro, você já lembra de um cara engravatado, de um homem de terno e gravata. Um homem formal, empresarial. Algo nesse nível aí, tá? Mas assim, galera, vamos falar de projeção e fixação. Eu sei que muita gente abandonou o Armani Code hoje do Alete justamente pelo seu desempenho. Que hoje em dia não é dos melhores, tá? Eu não posso negar. Mas, galera, se você é um cara que busca qualidade ao invés de performance, pô, você vai encontrar nesse perfume aqui uma qualidade surreal. Uma qualidade 100%, tá? Qualidade aí absurda. Se você é um cara que procura performance, aí eu te indicaria o Eau de Parfum. O Eau de Parfum, ele tem as suas diferenças do Eau de Toalete, tá? O Eau de Parfum, ele é um pouquinho mais adocicado. Ele lembra muito esse, tá? Lembra muito. Não dá pra negar. Ele é muito parecido com o Eau de Toalete. Só que o Eau de Parfum, ele é mais adocicado do que esse. A gente tem baunilha na sua composição, deixando uma doçura maior. Eu ainda prefiro, em questão de cheiro, o Armani Code Eau de Toalete. Ele me entrega um conforto maior, uma nota de couro acamurçada junto com tabaco, dando um lance mais confortável. Se é que vocês me entendem, tá? Eu acho que muitas pessoas não vê tal diferença assim. Agora, se você já é mais aprofundado na perfumaria, você percebe que o Eau de Toalete tem mais qualidade. Eu acho, tá, galera? Você pode até não curtir o que eu tô falando aqui, achar nada a ver, mas eu acho a qualidade de cheiro do Eau de Toalete melhor. Eu gosto dessas notas que são trabalhadas aqui. Eu acho elas mais confortáveis, mais fáceis de usar. E o Armani Code Eau de Parfum tem mais performance, não dá pra negar. Ele projeta muito mais, fixa muito mais. Essa versão Eau de Toalete, muita gente reclama de performance. Olha, pessoalmente falando, tá? Eu tive um pouco de sorte com esse perfume. Não é todo mundo, muita gente reclama que ele é bem água de chuchu, bem fraquinho. Mas eu tive uma experiência legal com ele. Em mim, ele projetou em torno de 1 hora, 1 hora e 15, tá? E fixação em torno de 9, 10 horas. Ele fixou bem, bem extenso. E pra mim, isso foi sensacional, galera. Eu gosto do cheiro desse. E ele tem uma projeção e fixação legal em mim. Então, eu não abandono o Eau de Toalete, cara. Eu gosto dele. Até os dias de hoje, eu acho que o nível que ele tem é muito avançado pra época que ele foi lançado. Ele é um... E eu acho que você tá esquecendo de alguma coisa, né? Se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever aí, que vai ter sempre conteúdo top de perfumaria. E o principal, transparência e honestidade, tá? Trago isso pro canal sempre. Então, dá aquela força se inscrevendo e ativando o sino e deixando aquele like. Mas assim, ó. Vou falar pra vocês, galera. Pra vocês aí, jovens que estão caindo de paraquedas aí na perfumaria, nesse mundo todo da perfumaria, né? E não conhece o Eau de Toalete, é uma compra segura. É um perfume que você pode comprar no Blind tranquilo, porque ele vai entregar qualidade. Agora, se você quer performance, talvez você não encontre aqui. Mas qualidade é inegável, galera. É inegável. Provavelmente, se você é um cara veterano aí nos perfumes, já tem muitos, conhece muita perfumaria importada aí de nicho, você provavelmente já conhece o Eau de Toalete. Pode até não concordar com algumas coisas que eu tô falando aí. Normal, gente. Cada um tem uma opinião. O perfume é muito pessoal, né? Eu gosto muito. E, cara, eu não consigo tirar esse perfume da minha coleção. Não consigo. Ele é simplesmente matador, tá? Sabe aquele perfume, galera, que você quer impressionar alguém quando você quer ir no primeiro encontro? Ou aquele perfume que você quer conhecer aquela pessoa especial? Ou você quer sair com a sua namorada? Quer que ela sinta você bem perfumado? Esse carinha, gente. Ele entrega muito algo romântico. Algo sedutor. Algo que realmente faz a mulher te olhar de outra forma. Sim, ele faz, galera. E ele é um perfume muito elogiado. É praticamente nulo a possibilidade de uma pessoa chegar pra você e falar que não gostou desse perfume. Eu nunca conheci uma pessoa que não gostou do Armani Cold. Ele entrega uma sensação realmente de elegância, galera. Elegância num frasco de perfume. Resumidamente é isso, tá? Hoje o Toilette tem pouca performance, porém, um cheiro espetacular. Pra mim é o melhor cheiro de toda a linha disparado. Já o Armani Cold Old Parfum tem uma projeção melhor, um desempenho melhor, com cheiro bem parecido com esse, tá? Até um pouco versátil, digamos assim. Esse não chega a ser totalmente versátil. Ele é um perfume que dá pra usar como coringa, dá pra você utilizar no dia a dia. Ele não tem notas tão pesadas, tá? Só que aquele perfume que pra um dia, calorão, embaixo do sol, 40 graus, vai incomodar. Não tem como. Não é um perfume fresco, não é um perfume aquático, não é um perfume branco, limpo, não. Ele é mais denso, mais misterioso, mais obscuro e mais formal, tá? Então, tenham isso em mente ao comprar esse perfume, tá? E a pergunta que tá aí, que todo mundo quer saber. Vale a pena, não vale a pena em 2022, 2023, ou seja, quando você tá assistindo esse vídeo? Vale a pena comprar o Armani Code ainda? Pra mim, vale. Vale a pena. Como eu falei, se você é um cara que não tem tanto prazer, assim, performance, não quer chegar chegando, você compra perfume pra você, pra te agradar, cara, vai na fé, velho. Vai na fé que o cheiro é espetacular. Não tem o que tirar e pôr aqui, galera. Cheiro surreal. Agora, se você quer performance, vai de Ode Parfum, que tem um cheiro bem parecido com esse, com uma projeção maior, tá? Se você achar um precinho legal dele, eu acho que é mais vantajoso, tá? Não comprem aí em loja de shopping, loja caríssima, galera. Tem loja aí que cobra um frasco desse aqui de 200ml, os caras cobram 700, 800 reais. Eu acho um absurdo, tá? Não vale a pena pagar isso num perfume. Se você achar um frasco desse tamanho, que eu comprei aqui, 200ml por 450, vale a pena. Vale a pena. Pode pegar tranquilo, tá? Que vai te entregar a qualidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva, galera. Não se esqueça de se inscrever, dá uma força enorme pro canal, a sua inscrição aqui, tá? E deixe seu like e ative o sino pra vocês sempre receberem notificações. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, pessoal. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.